Música Falamos direto do plenário da Câmara Municipal de Uberaba, onde acontece mais uma reunião ordinária do mês de maio. Esta que trata-se de requerimentos e solicitações. Ao meu lado, o virador Ronaldo Amancio, ele que durante esta semana teve dois projetos de sua autoria aprovados. Virador, os projetos tratam-se do quê? Nós conseguimos colocar como patrimônio cultural e material do município de Uberaba, tanto a Bíblia como a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela é a maior escola do mundo e nela nós ensinamos as pessoas a serem pessoas melhores, a viverem de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E com isso, a gente entende que a gente está contribuindo com a sociedade. E passamos também o projeto de lei, onde a Bíblia foi considerada também patrimônio cultural e material da nossa cidade, onde a gente entende que ela é o nosso manual, o nosso livro mais lido do mundo e que é importante entendermos ele para que possamos ser também pessoas melhores. Música